Oi amigas, eu já tô aqui com a Corina Então, eu vou apresentar aqui, mas alguns estão aqui, né? Eu acabei de chegar Então, bora começar por aqui que tá escuro Ó, que é assim, ó Olha que legal E aí, aqui a porta, a portinha Olha se a gente entrou E aqui é o álcool em seu, que a gente tá nessa quarentena A gente já aperta aqui onde a gente tá E tem lá em cima Que eu não posso mostrar Então, também tem essa sala aqui Esse é o banheiro Esse é o banheiro Então, gente, depois grava mais um vídeo cantando Beijos, tchau